Olá a todos, meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado em Portugal e vou tentar responder neste vídeo a uma das questões que me colocam muitas vezes, que é o que é o vínculo com Portugal, o que são as provas de ligação, como fazer essa prova de ligação, como as pessoas podem mostrar que têm vínculo com Portugal. Ora, importa desde já esclarecer que eu vou falar desta prova de ligação, deste vínculo, único e exclusivamente nos processos de atribuição de nacionalidade para netos de portugueses, quando, como se diz no Brasil, quando pulam uma geração. Isto é, eu dou-vos o seguinte exemplo, imaginem que o vosso avô é português e o descendente direto, o vosso pai ou a vossa mãe já faleceu e vocês, enquanto netos, pretendem então requerer nacionalidade portuguesa por atribuição e é sabido que a lei exige provas de ligação à comunidade. Como fazer então essa prova? Antes de responder essa pergunta, eu convido-vos a assistir a um outro vídeo que tenho de atribuição de nacionalidade portuguesa para netos, onde certamente poderão encontrar e poderão ver respondidas algumas dúvidas mais que possam ter. A lei portuguesa dá indicações em relação a estas provas de ligação. Desde logo, quem tem residência legal em Portugal tem outra facilidade. Portanto, será uma das formas de provar que tem ligação efetiva com a comunidade nacional. Mas não é caso único, existem outras formas. Não é obrigatório residir em Portugal. Um outro exemplo serão as viagens regulares para Portugal. E aqui, muitas pessoas, talvez fruto do que ouvem dizer, perguntam-me e afirmam até, bem, nós estamos em 2019, se em 2020 me deslocar quatro vezes a Portugal, tenho a minha prova feita. É sim? Não, não é sim. Em minha opinião, quatro viagens no mesmo ano não será suficiente. Em minha opinião, terão que ser quatro viagens, ou diria três, pelo menos três, quatro viagens, nos últimos três, quatro anos. Quatro viagens ou três viagens no mesmo ano, em minha opinião, como disse, não serve como prova de ligação. Uma outra forma será a propriedade de um imóvel em Portugal há mais de três anos, ou o arrendamento também há mais de três anos. Em Portugal diz-se arrendamento, no Brasil diz-se aluguer. Portanto, ou a compra de um imóvel ou o arrendamento, aluguer, há mais de três anos em Portugal, será também uma forma de demonstrar a ligação efetiva à comunidade nacional. E vou terminar com um exemplo mais comum. O exemplo mais comum é a participação regular ao longo de cinco anos numa associação portuguesa no Brasil. Muitos são os clientes que participavam e participam com os pais, com os avós, nas associações portuguesas no Brasil e, portanto, essa é até a forma mais usada. E, por esse motivo, conseguem, então, obter uma carta de uma associação portuguesa no Brasil, onde é informado que participam de forma regular e ativa das atividades dessa associação há mais de cinco anos. Deixem o vosso comentário no vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o canal. Muito obrigado a todos!